Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que seja todo mundo bem E hoje eu vim fazer um vídeo de bate-papo, de comprinhas E vim contar algumas novidades pra vocês Se vocês quiserem saber o que que tá acontecendo, é só continuar assistindo Gente, primeiro eu quero falar que a Giovana tá aqui do lado Tá fazendo fusquinha Então se vocês escutarem um barulhinho de nenenzinho, é a Gi Ela tá brincando aqui Mas eu precisava gravar pra vocês, então vocês vão escutar uns barulhinhos de fundo Tentei fazer ela dormir, mas parece que ela sabe que eu vou gravar vídeo E aí ela acorda, né princesa? E eu vou pegar ela pra vocês verem rapidinho, tá? Então tá aqui a Gi Gi Olha lá Gi, olha lá na frente, olha lá Então gente, se vocês escutarem os barulhinhos, é a Gi aqui do lado, tá? Então eu vim trazer esse vídeo, eu quero contar algumas novidades pra vocês Todo mundo sabe, né, que eu tenho a Gi agora Então eu saí do meu trabalho, tá? Eu quis sair do meu trabalho pra cuidar da Gi E também pra levar alguns projetos pra frente Que eu já queria há bastante tempo, né? E que eu não tava conseguindo levar pra frente Então eu agora vou ficar como digital influencer mesmo Que eu sempre fui, né? Então eu vou ficar como blogueira, youtuber aí Me acompanhe, principalmente no Instagram Que meu Instagram tá sempre atualizado, sempre SuiBernabi, tá lá, tá? Me segue lá nas redes sociais, gente Tem a fanpage, tem o Instagram, tem o Twitter Mas me segue, principalmente no Instagram Que as novidades eu tô postando tudo lá Rapidinho, assim que eu consigo eu já posto lá Então me segue lá no Instagram, tá? Então todas as novidades eu vou continuar postando Eu também tô me especializando Eu fiz um curso de maquiadora, né? Eu sempre me maquiei, mas eu nunca me especializei na área Então eu fiz um curso de maquiadora Eu tenho certificado e tudo Só que eu queria me especializar um pouco mais Então eu tô fazendo o curso com a Renata Mens, né? Tô amando E eu vou ser realmente uma maquiadora Se Deus quiser, é uma ótima maquiadora O meu certificado já tá pronto do outro curso Então assim, eu já posso atuar na área Mas eu quero me especializar um pouquinho mais Então eu fiz algumas comprinhas Pro curso que eu fiz, né? De maquiagem Como eu comprei bastante coisinha pro curso Eu vim trazer aqui pra vocês, tá bom? Então tá, eu vou começar de cuidados com a pele Assim, eu vou mesclar um pouco Porque eu comprei de tudo um pouco, tá? Então eu vou começar Mas se eu me perder Eu pego outro produto e volto pra esse E aí a gente vai, tá bom? Então eu vou começar com dois leitinhos da Maquilantes Que eu comprei Eu comprei esse aqui que é o meu favorito, tá? O da Ruby Rose É maravilhoso Todo mundo que usa ele sabe Bem molhadinho Nossa, maravilhoso Tira super bem a maquiagem E naquela correria ele é ótimo, né? Ele super ajuda, gente, assim Então eu comprei esse E comprei esse outro pra testar Nunca usei, tá? Que é o da Louis Ansi São lentes da Maquilantes E ele tem aquela abinha assim, sabe? Pra permanecer ele bem molhadinho Então eu nunca testei esse Vou testar e depois eu falo pra vocês o que eu achei Eu comprei vários produtinhos baratinhos Que eu precisava testar Eu precisava pro curso Então acabei comprando, tá? Então vamos lá Comprei pro curso também Esse aqui eu não cheguei a usar Porque eu tava usando esse, tá? Esse aqui é um tônico adstringente do Avon Aquele Clean Ski Comprei até um estoquezinho dele Porque eu gosto bastante Então já comprei pra usar E aí eu comprei também esse tônico hidratante Que é pra pele madura Eu não cheguei a abrir ele Porque lá no curso tinha um aberto Então eu acabei usando o do curso Mas esse aqui é um tônico adstringente É, adstringente não Tônico hidratante pra pele madura Então é bem legal você ter dois tônicos Assim, principalmente pra quem faz maquiagem pra fora Ter os dois tônicos Esse aqui é ideal pra pele mista oleosa E esse daqui pra pele seca E pele madura Então é bem legal Você ter os dois Então eu comprei esse gelzinho aqui Que é gel de limpeza facial refrescante Tá? Esse aqui é de pele mista oleosa Tá? Eu comprei esse aqui pra uso próprio mesmo Eu tava sem gelzinho pra limpar a pele Então eu comprei esse daqui Mas ainda não testei Eu preciso testar pra falar pra vocês o que eu achei E minha filha tá fazendo fusquinha aqui Vocês estão escutando, né? Ela tá numa fase que fala muito Que faz muito fusquinha Que quer conversar Então eu vou conversar um pouquinho com ela Já eu volto Comprei alguns hidratantes Eu comprei esse aqui do Avon Que é aquele Acolyde Dia Creme facial com filtro solar Tá? Esse aqui é mais pra pele madura também Porque ele é um pouquinho mais hidratante Então eu deixei ele pra pele madura Mas eu comprei mais outros dois Da Nivea Tá? É assim, ó Então ele é hidratante E ele já tem o FPS 30 Então é bem legal, tá? E o pra pele normal a seca Ele é igual O vidrinho é igual Só que a tampinha é azul Também vem com o FPS 30 Comprei também uma água termal Essa aqui é da marca Profuse Panthenol Arnica Olhos de Alimentos E matriz botânica É água dermatológica, tá? Que é uma aguinha termal Comprei Comprei também esse serum aqui, tá? Esse aqui é da Balô, tá? Então ele é um serum hidratante facial Então é bem importante a gente ter um serum pra passar Pra potencializar o nosso hidratante Então eu comprei esse aqui da Balô Eu preferi comprar sem proteção solar Então esse daqui, tá? Da Balô Comprei dois demaquilantes Esse daqui é loção removedora de maquiagem para olhos do Avon Tá? Então eu comprei esse daqui do Avon E comprei também esse aqui do Avon É demaquilante bifásico Pra área dos olhos Todos os tipos de pele Então ele é aquele que chacoalha, né? E você utiliza Eu não conhecia, né? Na verdade eu nunca testei ele Ele é um do Avon Então como eu tô vendendo o Avon Eu preferi comprar algumas coisinhas já do Avon Pra poder adiantar, né? As coisas que eu precisava pro curso, tá? Então eu comprei esse daqui Demaquilante bifásico do Avon De primer Eu comprei esse primer aqui É o Studio Perfect da Ruby Rose Eu vi várias resenhas Várias pessoas falando super bem dele Então eu decidi comprar pra testar, tá? E tô gostando bastante dele Então tô usando esse daqui O da Ruby Rose De corretivos líquidos Eu comprei esses dois aqui Da Naked Skin da Ruby Rose Eu comprei o amarelo e o verde, tá? Que é a cor 1 e a cor 02 Que eu não tinha Eu tenho o roxinho dele E eu tenho o tom da minha pele Mas esses coloridos aqui eu não tinha ainda Comprei da Tracta O efeito mate A cor... Escuro, tá? Que eu não tinha um corretivo escuro ainda Então eu comprei esse daqui Da Tracta Tenho o primer pra olhos Da Ruby Rose Eu tenho aquele outro Que parece um glossinho A embalagem, né? Mas aí eu decidi comprar Esse aqui também pra testar Comprei esses dois sticks Aqui do Avon, né? Que eles crescem assim, né? Então eu comprei essas duas cores aqui Mais escuras Essa aqui é a cor café E essa cor aqui É a cor caramelo Que ele tá meio escurinho assim Comprei pra fazer contorno, tá? Esses dois sticks Assim Do Avon Como no curso a gente não sabia Que pele que a gente ia maquiar, né? Então eu comprei muitas bases Da Ruby Rose, tá? Comprei a L2 A L3 L2, L3 A L4 A L5 A L15 A L17 A L18 E a L19 Tá? De paletinha de corretivo Eu comprei duas paletinhas Confesso que eu ainda tenho que comprar mais algumas, tá? Eu comprei essa da Ruby Rose De oito cores Que é corretor mesmo, né? Então ela tem o amarelo O verde O roxo O salmão E dois tons mais parecidos com tons de pele, né? Então são essas coresinhas aqui E comprei essa daqui Que eu quero comprar o resto da coleção, tá? Que é da Max Love Essa daqui são as tonalidades Essa aqui é a paleta na cor clara Pele clara, tá? Comprei esses dois produtinhos aqui pra sobrancelha Confesso que vou usar o pessoal Porque eu tava super curiosa, tá? Esse aqui é Mulheres Incríveis Mega Charmosa da Louis Ansi Ele é uma pastinha assim, ó Tá? Ele é um gelzinho pra passar Não gostei Confesso que eu não gostei Porque a minha sobrancelha ficou muito dura E comprei esse outro aqui da Louis Ansi Mas eu gostei Esse aqui eu já gostei um pouco mais Que é aquela pastinha Que ela é assim, ó Aí você põe aqui naquela plaquetinha Que vem a plaquetinha Você coloca aqui E desenha a sobrancelha Ela também deixa a sobrancelha dura Mas ela deixa mais flexível, entendeu? Não fica uma coisa dura Igual aquele ali Você encosta assim durante o dia Você sente dura, sabe? E essa aqui não Essa aqui Ela deixa realmente no lugarzinho Mas não fica tão dura assim Aí comprei dois blushzinhos, tá? Esse aqui é pra contorno Eu tava procurando o da Max Love A cor Harmonia Eu não consegui encontrar E aí a moça da loja me indicou esse aqui Falou que várias pessoas usam pra contorno Eu acabei entrando na onda dela e comprei Esse daqui é o Terra Ele é bem bonito Mas assim, eu não sei se eu compraria por mim mesma, sabe? Mas ele é bem bonito, tá vendo? Pra contorno Eu acho que realmente ficaria legal Mas por mim mesma escolher na loja Eu acho que eu não compraria a Esli E comprei esse daqui Que o meu marido querido Excelentíssimo Faz o favor de quebrar, né? Que eu amava Esse aqui eu tinha na... Eu já tava velha Eu usava muito Eu sempre mostravava pra vocês Que eu amava esse blush Que é a cor 2 da Vult Tá? É a cor 2 Ele é divino Divino, divino, divino Olha É um terrinho assim Com uns brilhinhos dourados Na minha pele fica muito bonito Então eu gosto bastante desse daqui E como meu marido quebrou Fez a gentileza de quebrar Eu fui lá e comprei outro Pra lábios eu comprei 3 coisinhas Comprei esse daqui Que é um delineador retrato pra lábios Na cor vermelho Passa aqui pra vocês verem assim, ó Ele é essa aqui Cor vermelho Comprei o outro na cor transparente Ele... Não adianta mostrar pra vocês Que não... Tá vendo? Não risca Mas ele delimita na hora de você passar o batom Então é bem legal E comprei esse batomzinho aqui Que as meninas do curso estavam usando Eu fiquei enlouquecida Eu gosto bastante dos batons da Nita É uma pena que ele sai no meinho, né? Ele sai rápido Mas a cor é divino E eu comprei realmente por causa da cor É maravilhosa Essa aqui é a cor nua Tá? Ó É essa cor aqui, ó É meio acinzentadinho assim, sabe? Então eu comprei de... Realmente porque eu vi Fiquei... Ai, que cor linda! E uma das meninas me maquiou lá no curso E usou esse daqui E ficou maravilhoso no dia Então eu acabei comprando Por indicação das meninas do curso Aí eu comprei esses dois potinhos aqui Esse aqui é pra eu colocar soro fisiológico O soro fisiológico Ele tem a mesma função do Fix Plus Tá? Da MAC Então você consegue hidratar a pele Então você dá um jatinho assim no rosto Ele hidrata a pele Você consegue... Ah, eu vou fazer com sombra molhada Então você molha com soro fisiológico E dá super certo E minha filha tá mexendo em tudo aqui Então você molha com soro fisiológico E dá super certo E esse aqui eu comprei pra passar álcool 70 Então às vezes você quer dar uma limpadinha no pincel rapidinho Que tá chegando a próxima cliente Então você passa o álcool 70, tá? Eu comprei duas caixinhas de cílios Esse cílios aqui Digamos que ele é bem vagabundinho Tá vendo? Porque a raiz dele, ó Não é grossa Mas existe a raiz Tá vendo? Você consegue ver que ela não é transparente Tá vendo? Mas eu usei ele Eu comprei duas cartelinhas A primeira cartelinha já usou inteira E eu gostei muito dele Então assim, é pra uso pessoal Esse daqui pra eu ir treinando cada vez mais Colocar cílios postiços Então eu usei essa daqui pra mim E eu comprei essa outra caixinha aqui Eu comprei mais duas ou três caixinhas pelo AliExpress Mas não chegou ainda Então eu comprei essa daqui pra ter aqui em casa Caso eu sujo uma maquiagem assim Mais rápida Aí ele é lindo, ó E a raiz dele é transparente Tá vendo? Então eu comprei esse daqui pra ter aqui em casa, né? Que os outros que eu tinha acabaram Então eu comprei esse aqui Aí eu comprei uma coisa muito necessária, né? Aços flexíveis Porque quem maquia sabe que isso aqui é vida, né? Você precisa dele pra tudo Então aqui Comprei espatulazinhas assim Tá vendo? De palitinho Comprei esponjinhas pra não marcar a pele da cliente, né? Então se às vezes eu fiz alguma coisa na pele Caiu alguma coisa Eu preciso arrumar Então é importante ter Caso precise Comprei esses daqui descartáveis, né? De passar sombra De passar máscara de cílios descartáveis também E de passar gloss ou batom líquido descartáveis também, tá? E acabei ganhando, né? Na loja que eu comprei Esse removedor de esmalte aqui Que é aqueles disquinhos, né? Que você tira o esmalte Gente, bastante coisa, né? Eu acho bastante coisa Eu ainda vou fazer mais algumas comprinhas, tá? E eu pretendo comprar mais base Pretendo ir pra 25 de março também Então logo vai ter outro vídeo de comprinhas aqui pra vocês Então marca aqui embaixo Se você não é inscrito Se inscreva aqui no canal Pra você não perder os próximos vídeos Eu espero trazer um conteúdo bem legal de maquiagem pra vocês Eu sei que o YouTube tá um pouquinho saturado Mas como eu tô com informações novas E realmente diferenciadas Sobre esse mundo de maquiagem Principalmente com o curso agora da Renata Que, gente, tá imperdível Realmente É um curso que vale muito a pena Eu estou amando, né? Cada dia que passa Eu estou gostando cada vez mais E assim, é um encantamento mesmo Sobre o curso Eu estou amando Então era isso que eu queria contar pra vocês Que agora eu trabalho só com maquiagem Como digital influencer Então eu tô gostando muito, né? Lógico, é o que eu sempre quis fazer E assim, eu tenho um horário mais flexível Que eu posso cuidar da minha filha Eu posso ficar com ela Minha filha mamou só no peito, né? Agora que ela tá com seis meses Aí vai entrar em seis meses Vai começar a introduzir a alimentação dela Então suquinho, papinha Mas até então ela mamava só no peito Então eu precisava cuidar da minha filha E é uma realização de um sonho pra mim Em várias partes, né? Então eu queria contar essa novidade pra vocês Mostrar as minhas comprinhas Acredito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, clique bastante em gostei Compartilha, gente Porque o segredo pro canal ranquear É compartilhar Então compartilha Manda pro WhatsApp, sabe? Manda pras amigas Fala, olha as comprinhas que a sua fez Olha que legal essas comprinhas aqui Pra gente poder fazer uma maquiagem Com produtos baratinhos Manda pra todo mundo Se você não é inscrito no canal Se inscreve aqui Dá curtir aqui nesse vídeo E eu espero vocês no próximo vídeo Muito obrigada por ter assistido Super beijo Fiquem com Deus E tchau, tchau Tchau E tchau, tchau